E agora, claramente, o Arboleda recebeu aquilo que não está expresso em um gesto, que é o pré-amarelo, né? A próxima amarela. O Arboleda foi a primeira falta no jogo. Sim, mas as outras a gente deu vantagem. Suárez, Suárez mete um bolão para o Reinaldo, domina o patel! Gol! Gol do Grêmio! Reinaldo, 22, a camisa dele! Uma jogadaça do Cristaldo, com o Bitello, corta a luz e o passe do Suárez, deixando na medida para o Reinaldo. Mas, ô Rafael, salvou o São Paulo tantas e tantas vezes. O herói do jogo contra o América, contra o Sport. Tinha já feito duas grandes defesas no jogo. Desce, ele ficou só com as penas do frango na mão. O Grêmio vira na arena!